A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus amados, glória a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a santa e gloriosa Palavra do Senhor. Eu louvo, agradeço ao Senhor por cada um de vocês que estão sempre aqui recebendo a Palavra, me ajudando a puxar essa rede. Deus abençoe poderosamente sua casa, sua vida, sua família, seus planos, seus sonhos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pedir a cada um de vocês que clicou nesse vídeo, toma posse, receba esta Palavra até o final, para vocês entenderem a mensagem e eu creio que vai, cada um de vocês vai ter a fé muito edificada, como a minha está sendo, para a honra e glória do nosso Deus. Antes de Deus estar trazendo a Palavra, eu quero convidar você que ainda não faz parte conosco, venha fazer parte da nossa família em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu estarei retribuindo, abraçando cada um num espaço de três dias para não gerar trocas, tá bom? E eu peço a vocês, com todo carinho, não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante para estar edificando a fé dos nossos irmãos, tá? Seja um canal de bênção, se você gostar da Palavra, compartilha também. Amém? Então, meus irmãos, hoje eu quero falar de uma família que morava em Belém de Judá e lá em Israel estava passando por uma grande fome e escassez. E eles resolveram sair, né? A família resolveram tentar sorte lá nos campos de Moab. Era o pai Elimeleque, a mãe Noemi e seus dois filhos. Então, partiram para lá. Quando eu li essa parte, eu pensei assim, muitas das vezes na nossa vida, né? Nós estamos passando dificuldade, tempos difíceis. Eu mesma, muitas vezes, eu já pensei, ah, se eu pudesse eu ia para tal lugar, para outro lugar, tentar sorte. Mas, uma coisa que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava lendo. Quando nós vamos sair de um lugar para ir para outro, temos que pedir a direção do Senhor. Senhor, é da Tua vontade. Porque quando Deus está conosco, não importa o lugar. Quando a gente tem que ser abençoado, quando Ele tem que derramar as bênçãos dEle, as bênçãos vão nos alcançar. Então, eles saíram de uma terra, né? Que eles adoravam Deus vivo e foram para uma terra estranha, onde adoravam deuses estranhos, que não eram a mesma fé, né? Não confessavam a mesma fé. E lá, eles chegaram. Foi o começo dessa história. Foi muito triste, mas para a honra e glória de Deus, que Deus é um Deus de providência, né? É um Deus provedor, é um Deus de misericórdia e foi se encaixando e depois, no final, deu tudo certo. Então, partiram eles para o campo de Moab. E lá, os dois filhos, né? Os dois filhos conheciam duas moabitas. Uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E casaram-se, né? E o primeiro a falecer foi o esposo de Noemi, ele meleca e ele faleceu. E passaram ali quase dez anos e os dois filhos dela também veio a falecer. E ali começou uma tristeza que, pelas palavras que eu acompanhei aqui, ela estava sofrendo muito. Ela estava tipo pessoas que estavam deprimidas. E só reclamava, só blasfemava, né? Achando que Deus esqueceu dela. E uma coisa linda que eu achei, a Ruth, né? Uma história, assim, linda de amor, de fidelidade. Meus irmãos, na mesma hora, né? Eu já sei, eu sei disso, mas Deus trouxe com mais forte, assim, no meu coração. Trouxe de uma maneira muito forte. Que como é bom a gente ter misericórdia, ser bom. É, às vezes, a gente até esquecer a nossa dor e estar do lado, ajudando a levantar aquela pessoa que tanto está sofrendo. E Ruth fez esse papel. É, Ruth, né? Mais uma mensagem de uma mulher virtuosa, né? A mensagem passada foi sobre a Tsunamita. E hoje, eu falando da Ruth, eu fiquei encantada que já tinha um tempo que eu não lia essa passagem. Passagem de Deus trouxe no meu coração. Como é bom a gente fazer o bem, a gente não perde. E, observando esses capítulos, eu vi a providência de Deus. Não foi coincidência. Tudo que aconteceu aqui, nessa história, foi providência de Deus. Então, Noemi ficou sabendo que o Senhor estendeu as mãos e estava abençoando Israel, né? A terra dela, Belém de Judá. E ela resolveu voltar após os filhos terem falecido. E, no caminho, ela falou com as duas noras. Para as duas voltarem para a terra dela, para os parentes, para a casa da mãe. E tentar novamente, né? Outro casamento. Porque ela já era de idade, ela não podia casar mais. Ela não podia ter filhos. E, mesmo se pudesse ter, não tinha como ele ser marido delas. E as duas começaram a chorar. E uma veio, beijou ela e foi embora a orfã. E a Ruth, olha que lindo. Aqui, em Ruth 1, olha o que que Ruth falou para ela. Versículo 16. Diz-se, porém, Ruth, não me inteis para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Aqui o versículo 18. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta, Noemi. Olha, meus irmãos, nesse versículo aqui é que eu noto como ela estava deprimida. Noemi, triste, abatida. Com toda razão, foi com o esposo e com os filhos e voltou sem nenhum dos três. Olha aqui no versículo 20, diz. Quando o povo falou, não é esta, Noemi. Aí ela respondeu. Porém, ela lhes dizia, não me chames, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis, Noemi, pois o Senhor testifica contra mim. E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da cega e da escevada. Então, meus irmãos, aqui começa uma história, uma mudança de história. Então, a gente lendo, observa que Noemi estava sem esperança, não tinha mais, sabe, estava se sentindo no fundo do poço. Mas olha como que é a misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que foi tudo providência do Senhor, não foi coincidência. Então, Ruth, olha a diferença. Ruth também estava triste porque tinha perdido o esposo. Mas olha a diferença que o Senhor trouxe ao meu coração como a gente deve agir. Muitas dificuldades quando passamos e muita gente fica caído, fica sem fé, fica sem ânimo, fica reclamando como a Noemi estava. Mas olha a diferença. Ruth, ela se levantou. Ela falou com uma sogra. Eu vou para o campo, né, para colher. Ela tinha um grande amor pela sogra dela e ela queria sustentar. A Noemi já era de idade. E olha, ela resolveu se levantar e ir para a batalha e correr atrás. Então, quando nós fazemos a nossa parte, Deus, né, ele com certeza faz a dele. Então, se levantou ela e falou com a sogra. Ruth, a Moebita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo. Aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela me disse, vai, minha filha. Então, foi ela. Lá, essas pessoas, né, que é pobre, pessoas que não tem recurso, os cegadores vai pegando, né, vai colhendo e vai deixando. O resto que vai caindo, aqueles que precisa, vai catando. E ela passou o dia inteiro colhendo aqueles restantes das espigas e para levar o alimento para ela e para a sogra. Então, isso chamou a atenção e ali estava o fazendeiro. Chegou nesse mesmo dia que, tenho certeza, ela foi parar na fazenda certa, na hora certa, e o dono da fazenda, né, do poderoso Boaz, chegou e observou ela e falaram, né, porque quando a gente faz algo bom, né, vai se espalhando, todo mundo fica sabendo. E perguntou quem é aquela moça e ele contou a história dela, né, a história dela. E ele foi muito bom, benevolente para a Ruth, né, e ficou muito admirado, né, por ela ter deixado o povo dela, deixado a religião dela, a crença dela para seguir a Noemi, que eu creio que ela já estava tendo fé no Deus de Noemi. Então, e eis que Boaz veio aqui no versículo 4. Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco, e disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os cegadores, De quem é esta moça? E respondendo ao moço que estava posto sobre os cegadores, disse, Esta é a moça moabita, que voltou com a Noemi dos campos de Moab. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e rejuntá-las. Entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio e desde o manhã está aqui até agora, A não ser um pouco que esteve sentada em casa. Aí o Boaz se aproxima dela, né. Então disse Boaz a Ruth, Não ouves, minha filha, não vais colher em outro campo. Olha como Deus já estava tocando no coração dele, Ele estava tendo misericórdia dela. Mandou ela não ir colher em outro campo. Tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, E irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe, Por que achei graça os teus olhos, Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, Depois da morte de teu marido, E deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasces, E vieste para um povo que dantes não conheces. O Senhor galardoie e teu feito, E seja cumprido teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse-lhe ela, Ache eu graça os teus olhos, Senhor meu, Pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva. Não sendo eu nem ainda como uma das suas criadas, E sendo já a hora de comer, E disse-lhe Boaz, Achega-te aqui, come do pão, Molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, E lhe deu trigo tostado e comeu, E se fartou e ainda lhe sobejou. Olha que maravilha. Ela se assentou na mesa, Comeu, Era tipo uma refeição mais especial, Para quem não tinha nada. Então, gente, olha a misericórdia de Deus. Eu vou agora resumir o final, Para não ficar longo, Porque já passou do tempo o vídeo. Então, ali aconteceu, né? Ele se encantou, E ela, a sogra aconselhou, Ela fez o que tinha de fazer. Depois vocês acompanham, Eu não vou ler tudo para não ficar longo. Então, a sogra aconselhou a chegar a ele. E ali, De uma catadora de espiga, Que estava no fundo do poço, Olha o que Deus fez. O fazendeiro, o homem rico. Ele foi tocado por Deus, E Deus deu um jeito, E teve o casamento. E ali, Aquela mulher que estava tão triste, A Noemi, Ela teve o filhinho no colo, Ela foi a uma desse garotinho, Que eu vou logo para o final, Para não alongar. Foi abençoada, Porque ela já vivia muito triste. Então, disse-lhe sua sogra, Onde? Ah, não, é aqui. Então, disse ela, Aquilo. Vou ler isso aqui, gente, Só para não alongar muito o vídeo. E Noemi tomou o filho, E pôs no seu regaço, E foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, Dizendo a Noemi, Nasceu um filho, E chamaram o seu nome Obede. Este é o pai de Gessé, Pai de Davi. Estas são, pois, As gerações de Pérez. Então, Vou aqui para o finalzinho, 22. E Obede gerou Gessé, E Gessé gerou Davi. Eu sei que foi um grande milagre, Eu só não vou finalizar mais, Falar mais, Para não ficar mais longo, Porque já passou do meu tempo. Gente, Eu quero dizer rapidinho, Para cada um de vocês, Mesmo quando a gente passa Por momentos tristes, Difíciles, Que a gente acha que não tem jeito. Às vezes a gente não está vendo, Mas Deus está trabalhando. Essa história, A gente vê os cuidados, Misericórdia de Deus, Com a sogra e a Nora. Olha, a história foi mudada. Então, toda honra, toda glória, Seja dada ao nome santo do Senhor. Quero te dizer, Não desista. Mesmo que você esteja passando Por um momento difícil, Continua tendo sua fé, Vai à luta, Faça como a Ruth, Se levanta, Porque você vai fazer sua parte, E Deus vai fazer a dele. Amém, meus irmãos? Desculpa que passou do tempo, Mas que Deus venha amençoar grandemente, Poderosamente, Cada um de vocês. E muito obrigada a você que ficou até agora. Até o próximo vídeo, Em nome de Jesus. Não deu nem por me resumir o final, Porque já passou de 15 minutos. Um grande abraço a cada um. Deus abençoe.